Boas-vindas a todos vocês, afinal é um dia muito importante, muito especial pra mim. É o lançamento de um super projeto em que eu trabalhei durante muito tempo pra entregar o melhor pra vocês, o melhor possível e o impossível também, porque quando a gente se propõe a fazer um projeto desse tamanho, com essa grandiosidade, a gente já sabe que vai ter muito trabalho pela frente. Mas depois de ver o trabalho concluído, é uma alegria imensa que a gente sente. Até porque eu gravei em Salvador, que é uma terra que já me deu muitas alegrias, e aquele momento que a gente viveu ali, acho que viveu é a palavra que inicia tudo, eu acho que a gente viveu realmente, cada momento que a gente passou ali em Salvador. E eu acho que vai dar pra vocês sentirem toda essa energia quando verem o DVD, quando escutarem as músicas, porque foi feito com muito carinho, no fundo do meu coração. Sejam muito bem-vindos de novo e que Deus abençoe o Viva. Cara, eu acho que eu fiquei muito triste ontem quando eu vi algumas imagens, quando eu vi as fotos que estavam rolando, o mundo inteiro falando sobre isso. E fiquei mais triste ainda quando eu vi uma notícia hoje, quando eu acordei, que dizia que provavelmente grande parte, a maior parte do incêndio foi proposital, ou seja, foi alguém lá que colocou fogo mesmo. Então é uma coisa que não dá pra entender, cara. Eu fiz um post assim que eu soube, mas é muito pouco, cara. Eu não sei o que pensar, o que fazer, isso me deixa muito triste mesmo. Eu acho que é a mesma coisa da gente colocar fogo na nossa própria casa, nossa própria cama, e deixar o fogo se alastrar, até não restar mais nada. Eu acho que só nos resta a pedir a Deus que nos abençoe num momento assim. Hoje em dia as pessoas, elas veem muito o que é viável, né? O que vai dar mais retorno financeiro, o que vai dar mais retorno de show. Eu não penso nisso. Eu penso na minha carreira, eu penso na minha história, assim. O que é interessante pra mim nesse momento. Pode não ser o que vai ser interessante daqui a pouco. Pode ser outra coisa que vai ser interessante daqui a pouco. Eu faço o que o meu coração manda, assim. Eu queria muito fazer um show daquele tamanho. Eu queria muito que fosse grandioso. Eu queria muito que fosse super tecnológico. Eu queria muito falar de amor naquele mundo super tecnológico. Que eu acho que é o que a gente tem que fazer hoje em dia. Hoje a gente vive um mundo muito tecnológico. Alguns não saem do celular, ficam o tempo todo no celular, vivem a vida de outras pessoas. E é muito importante a gente dar valor naqueles momentos reais. Em momentos que realmente importam a nossa vida da gente. E a física? Sim, Marte. É em setembro que a gente lançou a mídia física. É amanhã no Globoplay. O áudio já está disponível em todas as plataformas. Pra fazer esse DVD, eu me inspirei numa temática criada nos anos 70, que se chama Cyberpunk. Que inclusive vários filmes abordam essa temática, como o Minority Report, o Blade Runner. Então tem vários filmes que é um mundo quase que pós-apocalíptico. Onde a tecnologia avançou de forma desenfreada. Todo mundo foi tomado por elas. As cidades estão tecnológicas com elevadores e metodos que voam, não sei o que. E a população mais pobre foi marginalizada. As pessoas começaram a ser excluídas. As desigualdades aumentaram. Então, eu me baseei nesse mundo, nesse universo. Não que eu ache que a gente já chegou nesse ponto, mas eu acho que a gente caminha pra isso. Com uma tecnologia avançando-se desigualdamente. E eu acho que vai muito da gente saber levantar as questões de emoção. As questões humanas. Nunca nos esquecermos dos sentimentos, do abraço real. Eu acho que nada mais justo do que a gente aproveitar um universo assim pra falar sobre o amor. Obrigado. Bom, algo que eu fazia antes do avanço das redes sociais. Eu sou um cara muito transparente. Vocês veem que é o que eu sou em casa, por trás das câmeras. Então, eu acho que a tecnologia não me privou de muita coisa. O que me privou mais foi a fama, né? A fama me privou de muita coisa. Não que isso me arrependa de alguma coisa. Afinal, eu sou um cara muito mais feliz do que antes da fama. E tudo aconteceu quando eu tinha 17 anos. Eu era um menino. Estava entendendo a vida, como ela era. E já tendo que lidar com tantas coisas. Tantos problemas. Mas a tecnologia, assim, não me privou de fazer muita coisa, não. Eu acho que vai muito da gente saber dosar as coisas, né? E a outra pergunta que você fez é sobre... O seu momento viva, assim, que você nunca compartilha, mas são coisas que você gosta muito de fazer. Que eu não compartilho? Geralmente, quando eu tô no churrasco com os meus amigos, com a Jade, tocando umas modas, eu costumo filmar muito esse tipo de coisa. Adoro pescar também. Mas pescar, eu sempre passo uma fotinha com o peixe que eu peguei ali, inclusive postei nesse vídeo. Eu gosto de compartilhar, mas adoro pescar. Eu adoro compartilhar as minhas coisas, minha privacidade. Eu não faço isso muito justamente por causa da incidência da voz, né? A gente tem que pensar, saber mais a gente, saber mais o que é. Seria legal, cara. Seria legal. A gente já teve algumas conversas sobre documentários, sobre filmes, sobre dramaturgia também. Eu ia falar com isso sobre muita coisa. Eu torço pra que dê certo, assim, de ver. Mas o Globoplay, ele abraçou esse DVD de uma forma muito linda. Eu me esqueci do seu primeiro produto, cara. O musical. O musical é algo que me deixou muito feliz, porque imagina uma história de amor sendo contada através das minhas canções. Usos que eu fiz com 10 anos de idade tem lá no musical. Então, me deixou muito emocionado, muito feliz. E eu tô muito curioso com a vida, porque eu tô por fora de tudo, não sei nada, né? O que me move é o dia a dia, tá? Eu tava até falando sobre isso. Muita gente traz o objetivo, né? Eu tenho que cantar em determinado lugar pra não estar satisfeita, você não precisa ganhar tanto. Eu vivo com o dia a dia. Eu acho que o dia a dia já é um presente pra mim. Diante de tudo que eu já conquistei, né? Nesses 13 anos. Cada vida, eu vivi tudo, eu até tinha. Grande, pequeno, sem ponto, eu não uso. Então, é muito difícil. Inclusive, quando eu vou gravar um projeto novo, saber o que eu quero fazer, o que eu tenho que fazer, o que seria interessante naquele momento. É a maior dificuldade que eu ganho, assim. Mas a dominação mundial, esse lance da carreira internacional é uma coisa que eu já conheço base, mas agora não. Eu sou muito indeciso com relação a isso. Já fiz algumas participações, algumas conversas de serviço, já nas cidades, mas eu tenho até uma caminhada, eu tomara que desse ano. Mas eu, direto eu tô na coragem, eu tô direitinho, eu tô direitinho, eu tô direitinho, eu tô direitinho. E como é que é, depois, escolher a música que vai lançar? Bateu a Batch, não sei. É, é, é muito difícil, né, cara? Às vezes a gente, às vezes a gente acerta, às vezes a gente já sai e cai errado, depois acerta no primeiro caminho. Mas quando a Batch bateu, foi um acerto, assim, muito legal, porque é uma música minha, né, é uma composição minha. E é muito especial pra eu ser minha, né, porque saiu do tempo do meu coração. Eu tô muito feliz quando as pessoas se identificam, assim, tem primeiro lugar no Spotify, tem primeiro lugar na Rádio, assim, eu tô muito feliz. Acho que o Viva não poderia ter tido um lançamento melhor. Eu acho que esse lance das redes sociais tem deixado todo mundo com ansiedade, né, todo mundo tá ficando meio louco por isso, assim. A gente tá vivendo muita vida com as outras pessoas e às vezes esquecendo de viver a nossa própria vida. E pior, eu acho que a gente vê a vida de outras pessoas, pessoas que filmam ali duas horas do seu dia e postam duzentos stories, por exemplo, você acompanha todos e todos estão felizes, todos os stories estão felizes. Você não para pra pensar no seu próprio hábito e fala, cara, minha vida é muito pior que a desse cara. E daí acaba virando um turbilhão de sensações dentro de você. Eu acho que vai muito da gente saber dosar as coisas e propor nossos próprios limites e saber que ali é um mundo virtual, um mundo real é outra coisa. Ah, eu fiquei muito feliz. Eu vi essa declaração da Veja, os concursos deles usaram esse termo que eu nem sabia o que que era. Eu fui atrás pra ver o que que era e eu acho que eu concordo muito com ele, assim, porque eu não vejo a necessidade de ter comprovações mais sobre a minha carreira, de que é uma carreira brilhante, de que é uma carreira de muito sucesso, que faz muito bem para as pessoas, que se conheci bem para as outras pessoas. Isso, graças a Deus, eu não sei, então é muito gostoso quando a gente ouve isso às pessoas e a segurança que eu tenho hoje é outra. Sou um cara muito realizado. Tô na mídia. Inscreva-se no canal e ative as notificações.